Bom dia, pessoal! Hoje é um dia de mais um vlog pra vocês e, de novo, eu tô aqui na Casa Nova. E, gente, esse é o meu novo escritório. Aqui eu vou fazer minha maquiagem, trabalhar e estudar, que eu tenho que ler esse livro de português. E a professora me deu três opções. Eu estava lá com algo já em mente. Eu falei, ah, não, não vou pegar esse não. Daí do nada eu, pã, espere, tem uma mesquita. Então o livro pode ser turco. Então eu vou pegar esse. Então daqui a pouco eu vou começar a ler. Já vou liberar o meu vlog de ontem, que é esse aqui. Vai liberar daqui uma hora. E olha que capa linda que eu fiz com esse coraçãozinho. Eu amei. E a Stephanie já tá chegando aqui, que ela foi buscar umas coisas lá na minha outra casa. Porque hoje ela vai gravar um vídeo com o namorado dela e eu vou gravar vários vídeos pra ir postando no canal. Porque eu quero postar uns três vídeos por semana e tá difícil. Então tem que ser vlog, tem que gravar tag. Ah, e por favor, deixem sugestões abaixo de vídeos que vocês estão querendo ver no meu canal. Desculpa se eu tô falando isso aí, porque eu tô com o aparelho. Tipo, não consigo falar perfeito, né? Eu ouvi um pouco do livro, mas sei lá, eu fiquei muito cansada. Até pra gravar vídeo, sabe? Quando você só quer deitar e dormir, mas você tá de maquiagem, não pode. E eu tô super ansiosa porque hoje a minha avó vai vir. A minha avó. E hoje eu queria muito ver a minha avó. É, mas eu não sei que vídeo eu gravo, tipo... Eu tava pensando em fazer no meu canal uns vídeos diferentes, tipo, engraçados, sabe? Porque eu adoro fazer vídeo engraçado. Então eu tava pensando em fazer realidade WhatsApp, daí eu mostro coisas que acontecem no WhatsApp. Tipo, meio que encenando. Ou, tipo, realidade academia. Daí você vai pra academia, daí o personal só fica vai, vai, vamos, vamos, vamos. Tipo, sabe coisa engraçada? Tipo, de escola, primeiro dia. O que que vocês acham? Eu acho que eu ia amar fazer esse tipo de vídeo, mas, tipo, dá muito trabalho pra gravar. Mas ia ser algo que eu ia realmente gostar. E agora eu acho que eu vou atrás de comida, chocolate, kitkat, barra, kinder. Porque eu sei que eu comprei e tá lá na cozinha. Mas só tem que ir lá pegar e eu tô com preguiça. Ah, olha que escomprinhas que eu fiz. Eu comprei Nutella. Que antes eu não gostava, mas ultimamente eu tô obcecada. Pra comer com essa bolachinha. Que eu vou ter que subir. Kitkat e esse chocolate que é tudo, kinder. Então eu vou levar o meu montinho pra mim ficar entretida, né? Ah, e eu também preciso fazer minha unha porque tá... Tá que tá. Tava limpando meu quarto e tinha um pinguinho no meu rodapé, da tinta da parede. Então eu usei minha própria unha pra tirar os pingos. Ou seja, tá doendo até agora. Agora, agora já comi a comidinha. Então vocês já decidiram que vídeo vocês vão gravar? Não sei. Qual? Vai ficar em cima da sua cama? Não, tipo, vai ficar em cima. Em qual vídeo vocês vão gravar? É que eu tô fazendo um vlog. Você não precisa ficar me gravando. Tá, mas eu vou pra ter audiência. Vocês já decidiram? Não. Ah, tá. Pronto. E agora eu vou comer um kinder. Uhul, que eu já tirei o aparelho, né? Vou aproveitar essa ocasião. Ah, e pra quem é intolerante à lactose, você tem que tomar o lactate, que você pode comer qualquer tipo de chocolate, qualquer coisa com queijo, leite. Então eu voltei a ter minha vida de volta com lactate. Talvez eu, se vocês quiserem, se tem gente intolerante à lactose, quer que eu grave um vídeo sobre intolerância à lactose, eu posso gravar indicando esse lactate, que a minha vida voltou a ser normal, como tudo que eu quiser. Nossa, gente, eu tô acabada. Eu já gravei uns 3, 4 vídeos. Por isso que eu troquei de roupa, porque eu fico trocando ao mesmo dia. E escureceu e tá caindo uma chuva, o que é um milagre, né? Nessa regiãozinha de São Paulo. Tão frio, do nada, tipo... E hoje é feriado, né? Hoje é 7 de setembro. Então imagina quem tá na praia, né? Deve estar adorando esse clima frio e chuvoso, que é mara. Olha a situação da luz e uma lanterninha ali. E aí Stephanie está comendo, porque ela gravou um vídeo do namorado dela maquiando ela. Então ela ficou mara. Gente, eu postei essa foto no meu Insta, que é de um sapatinho que eu comprei na Turquia. Daí eu coloquei assim. Na dúvida, escolho o alternativo. E as pessoas acharam que eu ia sair com esse sapato. Então tipo, que horror! É... Deixa eu ver. Que horror! Não gostei. Mas gente, é óbvio que eu não vou sair com isso. É só decorativo. Só pra dar uma corzinha no meu Insta, entendeu? Porque agora deu uma corzinha, deu um toque. Então calmem, calmem. A Monizy ainda não está louca. Ainda não. Talvez um dia eu use isso na rua. Mas ainda eu não tenho planos pra usar. Então de boa. Então calma. Então a gente comprou uns pratos. Eita, eu tenho com a presilha aqui. Eita, eu não sabia. Então. A gente comprou uns pratos ontem. Que a etiqueta não está saindo. Daí minha mãe foi procurar um tutorial na internet. E fala que se tiver muito tempo a etiqueta, o vinagre sai. Mas está saindo, mãe? O que você está achando desse tutorial que você viu? Muito trabalho está saindo. Você indica o vinagre da etiqueta? Eu indico as pessoas procurarem outro tutorial. Mas gente, eu realmente esfregando aqui. Dá pra ver que o negócio está amarelo, sabe? Tipo, impregnou no prato. Assim, eu estou com doado da minha mãe de ter lavado tudo isso. Por que você não pediu ajuda, mãe? É porque eu estou colocando na máquina de lavado. Gente, do céu. A minha avó acabou de chegar. E pra quem não sabe, ela veio de Monte Alto. Mas ela não é uma em Monte Alto. Ela foi visitar Monte Alto. Então, a minha avó chegou e o meu avô. E a gente vai fazer um frango, vó. É. A gente vai precisar de rechear. Bom, pessoal. Esse foi o vlog. A gente acabou de jantar, frango. E eu comi muita bolacha com Nutella. A gente comeu? Comi. Aquela hora que eu te amei, você não quis. É, mas depois eu quis. E agora a gente vai dormir. Eu vou editar meus vídeos que eu gravei hoje. E até o próximo vlog. E não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Que vai estar aqui embaixo. É a única razão que eu estou aparecendo aqui no final.